Hora de Lobby por aqui, gente. Olhem aqui, ó. Eu tô na frente desse café incrível, que é o Café da Lobby, que é perfeito para fazer aquele lanche. Ele é perfeito para o brunch no sábado e também para gente vir comer o almoço aqui no Café da Lobby, que é maravilhoso e que está aberto para pequenos eventos. Então é só agendar, até casamento dá para fazer. Mas hoje o assunto é decoração, é claro, aqui nessa loja incrível e a gente sabe que um item que tem o poder de transformar uma decoração é uma almofada. A almofada, ela trocada, temática em cada estação, ela muda completamente a decoração de uma forma muito em conta, não é? E com muita criatividade. E olhem aqui, ó. A Lobby te recebeu muitas almofadas, desde aquelas almofadas mais coloridas, aquelas almofadas mais artesanais. Olhem aqui, ó, gente. A quantidade de estampas, de padronagem. Olhem as almofadas para a praia, que lindas. Olha aqui, ó. Essas em tom coral, laranja, todas com motivos praianos. Olha que coisa mais linda. E reparem nessas aqui, ó. Essa aqui com uma costela de Adão, essa aqui com gato. Que coisa mais maravilhosa. Vamos passar pra cá, ó. E aqui tem muito mais. Com âncora, com leme. Aqui a gente encontra almofadas cheias ou então só a capa de todas as padronagens pra dar aquela mudada na decoração. Pra atualizar nossa decoração e deixar a casa, assim, cada vez mais aconchegante. A Lobby te tem também os melhores presentes e mais criativos. E muita coisa pra gente deixar a casa bem ambientada no Natal. A Lobby fica na Marilã, quase esquina com a 24 de outubro. E nós queremos você aqui. E aí